E aí galera, uma ótima tarde pra você, meio-dia e quinze, muito bem-vindo ao SBT e você e já estamos no mês de março, olha que loucura! Terceiro mês do ano já, né? Que ele seja muito bom, muito próspero pra todos nós, né? O SBT e você de hoje tá muito bacana, a gente vai falar sobre os remédios pra emagrecer, porque daí a gente começa a ficar mais gordinho, sai do peso, aquela coisa toda, e às vezes a gente vai nessa. Será que é muito mais fácil a gente tomar um remédio pra emagrecer ou fazer uma dieta? O que a gente faz? Os remédios pra emagrecer, será que eles fazem mal? A gente vai pra qual? Pra alopático ou pros naturais? Muita gente toma remédio pra emagrecer e depois não aguenta o efeito colateral. Por que será que é assim? A gente vai falar sobre esse assunto. Nosso outro assunto é o seguinte, eu sei que você vai aí no final de semana, faz um prato bonito, gostoso, ou sai pra jantar com o maridão e vai, ó, tira um clique do prato. Gente, tem muita gente que fala horrores disso, que é feio, tira foto de prato de comida, eu não acho não, eu acho bem legal, acho que é gostoso, acho que dá vontade nos outros, mas desde que a foto fique bonita, né? Você não precisa ser profissional não, mas pode dar uma caprichada, a gente vai te dar umas dicas de quem entende do assunto. E também vamos falar do quê? Da nossa cuca! É, gente, porque olha, eu esses dias, eu sou a rainha do esquecimento, a rainha do esquecimento do tipo chegar em casa, largar a porta do carro aberta, sabe esse tipo de coisa assim? Então, sou eu em pessoa, por que será que isso acontece, né, na cabeça da gente? E será que tem um jeito da gente prevenir a perda da memória? Tudo isso no SBT e Você de hoje, então não sai daí, tá? E claro que hoje tem também a nossa caneca, é lógico, vamos falar dela ali, ó, é a caneca da Mira. Você pode ganhar a caneca hoje no programa, é só ficar ligadinho nas três palavras mágicas que vão aparecer durante o programa, nos três blocos, uma palavra em cada bloco, depois você manda no terceiro bloco a frase completinha, tá bom, da caneca, com o seu nome, com a cidade que você mora e com certeza o primeiro, o mais rápido que mandar aqui no nosso WhatsApp, tudo certinho, bonitinho, vai ganhar a caneca com a sua caricatura, da sua filha, da sua família aí, ou seja, um presentão nosso e uma lembrança do SBT e Você, né? Vamos falar do Saúde Cap? Você mora aqui em São José do Rio Preto, toda a região, então dá uma olhada nos prêmios que estão demais essa semana. O primeiro prêmio tem um Fiat Mobi Easy, no segundo prêmio um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio mais um Onix Hat Joy pra você e no quarto prêmio uma Hilux Cabine Dupla. Tem também as 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo, aqui no SBT Interior, domingo, dia 4 de março, às 10 horas, e é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O certificado de contribuição custa só 10 reais e os prêmios estão muito bons, vale a pena você concorrer, ok? Vamos começar falando sobre as nossas gordurinhas. As gordurinhas, você quer acabar com elas, você tá descontente com elas, daí você não consegue ir na academia, você não tá fazendo uma dieta, você toma remédio pra emagrecer? Será que isso faz mal? Hum, vamos conversar com o doutor Durval Ribas Filho, ele é nutrólogo, tudo bom doutor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado, obrigado, é um prazer. Vamos começar do começo, né? Por que que a gente engorda, doutor? Nossa, tem muitas causas. A obesidade tem muitas causas, mas uma coisa interessante, ela já começa intraútero. É, as mamães que ganham muito peso durante a gestação, em média 24, elas tornam seus nenenzinhos com muitas células de gordura. E essas células gordurosas permanecem o resto da vida. Então, as mamães que estão nos ouvindo, não ganham mais do que 24 quilos. Olha só! E tem uma coisa interessante, o nenê que nasce com menos de 2,5 quilos, ou mais que 4 quilos, também tem uma predisposição a desenvolver sobrepeso e obesidade quando adulto. Então, veja que a obesidade, ela já começa intraútero. Por isso que, aquele velho ditado, nem todo obeso come muito e nem todo magro come pouco. Às vezes a gente ouve, não, todo obeso come muito... Mas come mal, né? Exato, mas todo obeso come, come, come muito e não tem atividade física. E todo magro não come, não come e tem muita atividade física. Você, Mira, deve conhecer alguém que come muito e que não é gordinho. Exatamente, porque a gente fala que é o magrinho de ruim. Exatamente. É magrinho de ruim, né? E que a gente fica com inveja. Então, né? E eu já quero falar logo de cara aqui, ó, já vou me defender, senão daqui a pouco vai encher de gordinho aqui, falando, Mira, mas por que a gente tem, a gente é gordinho, mas a gente é feliz. Eu não tô falando disso, tá, gente? Nós estamos falando de saúde. A gente tá falando de obesidade e não de estética, ok? Já vamos deixar logo de cara aqui, né? Porque todo mundo entra muito na defensiva hoje em dia e não é isso. A gente não tá falando, assim, de você estar bem ou não com o seu corpo. Todo mundo é feliz com o seu corpo e deve ser assim. Mas a gente tá falando aqui de obesidade e de saúde, porque isso é prejudicial, sim, né? Chega a um certo ponto que é necessário cuidar, né, doutor? Eu gostei muito dessa sua colocação, porque às vezes a sociedade, ela entende o obeso, o gordinho, como se fosse um vilão. Uma pessoa que realmente não tem muita força de vontade. Mas também a sociedade teria que entender, compreender que o problema da obesidade não é só estético, não é verdade? Não é, né? Então, é como a gente diz, as comorbidades da obesidade. Quer dizer, as pessoas gordinhas, elas têm pressão alta, colesterol, triglicerídeos elevados, dores na coluna, distúrbios psicossociais. Enfim, as comorbidades é o efeito dominó. Você bate no primeiro. Então, eu acho que se a população compreender isso, eles já vão começar a não discriminar o obeso. Acho que isso é fundamental, porque o obeso, ele é estigmatizado e nós deveríamos abraçá-lo, dar carinho a ele, entendê-lo, compreendê-lo, porque ele realmente necessita de ajuda. Esse é o ponto final. E quando uma pessoa em casa, doutor, decide tomar um remédio para emagrecer por conta própria? Um remédio sem receita, um remédio natural, um remédio que ela viu no site, tem tanta propaganda, né? Perdeu 5 quilos em 2 dias e não saiu o que com o nosso... Aquilo é uma lavagem cerebral. Você fala, meu Deus, preciso tomar isso agora? Eu vou perder tudo que eu tenho, eu vou ficar muito gostosa em 2 horas. A gente sabe que isso não existe, milagre não existe, né? Mas a lavagem cerebral é tão forte e aquele negócio. Sem contraindicação, remédio totalmente natural. Doutor, isso existe? Infelizmente, não existe. Mas é interessante porque tem uma frase que fala assim, que às vezes a versão do fato é mais forte que o fato. Então a versão do fato científico é mais forte que o fato científico. Então quando você insistentemente fica vendo, ouvindo, assistindo essas propagandas, a gente que está desesperado para perder peso vai atrás. Isso não existe. Obesidade é uma doença, como diabetes, como hipertensão arterial, como insuficiência cardíaca congestiva, como artrite reumatoide. É esse o foco. Então requer efetivamente medicamento? Sim. Mas com prescrição médica. Nós falamos muito e comparamos com uma pirâmide. Porque a pirâmide tem a base. Qual que é a base de todas as doenças, não só de obesidade? É alimentação adequada e atividade física. Essa é a base. Mas se você não consegue só com isso superar o seu problema de obesidade, você sobe um patamar, que é uma necessidade de uma psicóloga, de uma psicoterapia de apoio. Se isso não for suficiente, aí entra os medicamentos. E se isso não for suficiente, aí a cirurgia bariátrica, a famosa cirurgia para redução de peso corporal. Então é uma pirâmide, assim como diabetes, assim como hipertensão. Mas a base da pirâmide, sim, é atividade física, alimentação, alimentação e atividade física. Então vamos começar falando da base da pirâmide, doutor. Sim. Porque existem, sim, coisinhas gostosas que não engordam tanto e que a gente pode colocar na nossa dieta, né? Uma delas a gente lembra sempre da querida frutinha, né? Que é indicada para a gente comer todos os dias. Tem frutinha que engorda, tem frutinha que não engorda. Mas daí você tem que falar com o nutricionista, aquela coisa toda, né? Mas você sabe aí em casa fazer uma salada de frutas gostosas? Você sabe combinar as frutas direitinho? Será que existe uma combinação correta? Muitas vezes eu já fiz salada de fruta em casa. Tem fruta que fica preta, escura. Tem fruta que não combina com outra fruta. Não é verdade? Acontece isso. Tem fruta que solta muito caldo e não fica legal. Vamos fazer uma salada de frutas bem bacana? Vamos aprender agora. Oi, pessoal. Para fazer uma salada de fruta, vale tudo. Podemos misturar todos os tipos de fruta. Vamos começar com as saladas de fruta tradicional. A tradicional, ela vai maçã, banana, abacaxi, mamão, melão e suco de laranja. Ela é uma ótima refeição para o lanche da tarde. Você pode acompanhar com granola e mel. É uma opção saudável. Ou leite condensado, suco de laranja. Também é uma boa opção de sabor. A flaviana, que trabalha aqui, a gente já cortou tudo em cubinhos. E agora vamos finalizar montando a salada de fruta. A banana, às vezes a pessoa quer fazer uma quantidade maior, guardar na geladeira e tem aquele problema de pretejar. Então eu vou dar uma dica para vocês de pingar umas gotinhas de limão, que ela ajuda para não pretejar a banana. A maçã também é legal deixar com casca, porque toda a vitamina da maçã está na casca. Colocando o mel, o mel e a granola. Aí, essa é a salada de fruta tradicional. Ela é boa para o envelhecimento precoce, combate a depressão e estresse e retenção de líquido e celulite. Na salada das frutas vermelhas vai morango, ameixa, pitaia vermelha, amora e uva. Essa salada é muito rica em fibras, reduzem o colesterol, beneficiam a visão, combate a anemia e trabalham como antioxidantes. Por ser azedinha, ela vai muito bem com leite condensado. Outra opção de salada que todo mundo gosta são as de frutas amarelas. A salada de frutas amarelas vai pêssego, pera, banana, manga e abacaxi. A ingestão regular dessas frutas retarda o processo de envelhecimento da pele e ainda colabora para manter os cabelos mais saudáveis. E essa nós vamos finalizar com aveia, linhaça e mel. É uma ótima combinação. E vamos para a última salada que é de frutas cítricas. A salada de frutas cítricas vai tangerina, laranja e abacaxi. As frutas cítricas ajudam o organismo a absorver melhor o ferro. O efeito é resultado da ação da vitamina C. E essa nós vamos finalizar com paçoca e mel. Mas você também pode usar paçoca e leite condensado. Mira, espero que você tenha gostado das opções das saladas de frutas. E um grande beijo! É lógico que eu gostei. Um beijão para você também. Muito obrigada. E ó, já estou aqui salivando, viu? Porque quem não almoçou, meio dia 28, você em casa já almoçou. Né, seu danadinho? Eu não almocei ainda. Já estou aqui pensando na sobremesa. Mas aqui acho que vai acabar sendo o meu almoço, que eu não vou aguentar. Olha que coisa mais linda, gente. Essa daqui é a de frutas vermelhas com pitaia. Pitaia é tão bonito, né? Ô fruta bonita! Ah, não é tão gostosa como ela é bonita, né? Mas podia ser. Ó, essa daqui é de frutas cítricas com nozes. Ah, que delícia! Não vai sobrar nenhuma produção hoje. Eu vou comer as três. Viu, produção? Pode me escutar aí. Já era. Não vem nem aqui. Nem vem. As três são minhas. Fruta amarela essa daqui, ó. E o doutor já me falou que vai começando a escurecer assim, porque ela oxida de ficar em contato com o ar, né? Muito bem. Daí eu estou lá comendo essa saladinha de fruta na minha casa. Ah, e não ficou linda, gente? Então, ah, eu vou postar, né? Vou fazer uma historinha com a minha saladinha de fruta. Aí eu vou tirar a foto, né? Aí eu vou lá, ó. Do jeito que eu estou aqui, eu estou pegando a saladinha de fruta, a bancada, um pedaço do tapete e o tripé da câmera. Bati a foto. Vou te mostrar. Deixa eu ver se meu celular colaborar. Ó, vamos ver se dá pra você ver aqui, ó. Olha que foto porcaria que eu tirei. Dá uma olhada. Não, fala sério. Eu não sou profissional. Olha só que porcaria que ficou, né? O celular tá limpo, né, gente? Olha lá. Ok, porcaria, né? A foto ficou escura, zoada. Eu tenho aqui uma salada de frutas linda e eu acabei com ela. Como é que a gente pode caprichar um pouquinho mais? A gente vai saber agora com a Carla Colombo. Ela é blogueira e também cozinheira. E ela tem um Insta lindo. Boa tarde, Carla. Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, Mira. Vai lá, brisando na cozinha. Se você quiser passar à vontade, você vai lá. Porque só tem foto linda de comida lá. Carla, como é fácil a gente errar, né, na hora que a gente tira foto do prato e comida. É muito fácil, mas também é fácil acertar. São dicas, assim, muito básicas. É uma receitinha. Não é uma receita pronta, mas tem certas dicas que ajudam a fazer uma foto bonita. A gente vai te mostrar agora. Por favor, ó. Vamos colocar a primeira foto aqui. Da própria saladinha de frutas. Essa aqui, ó. Tá com um... Aqui embaixo. Já era. Por que essa foto tá errada? Primeiro de tudo, luz. Pra tirar uma foto, a gente precisa de luz natural, que essa foto até tem. Só que a gente tá nessa foto contra a luz. A gente tem que tá a favor dela. Então, por exemplo, a gente teria que tá do outro lado pra tirar essa foto pra luz favorecer a comida. Tem uma moto. Isso. Tão liso, baralho. É, a comida é o foco. E aqui a gente tem o guardanapo, a mesa, tudo é o foco, menos a comida. E a luz também é o principal, porque ela tá escurecendo a comida. Que nem eu fiz ali agora na saladinha. Ficou escura, né? Não deu nem pra ver direito. Vamos olhar mais uma. Você não precisa ser profissional, gente. Essa foto aqui é amadora. A gente não tá falando que você virar a profissa de você, ó, fazer aquele, né? Institucional lindo da foto. Essa foto também tem alguns erros. Mas a gente tá querendo dizer de dicas que você possa melhorar, né? Pra ficar mais legal. Olha aí que diferença. Por exemplo, eu mesma não sou profissional. Até peço desculpa aos profissionais. Eu tiro foto com o celular. Essa, por exemplo, tá muito melhor do que a anterior. Mas ainda, por exemplo, o... O fundo não é neutro, ele tem as frutas. O que traz uma beleza a foto, só que tira um pouco o foco do primeiro plano. Mas ainda tá bem melhor do que a primeira. Nesse bloco a gente vai te mostrar os erros, tá? Depois a Carla vai vir pra mostrar os acertos. Olha lá. Ó a diferença aqui das duas juntinhas. Diferença gritante. São os mesmos produtos. Tá vendo? Presta atenção. E agora a gente tá falando de comida, né, gente? Mas isso poderia ser o seu rostinho. Isso poderia ser a sua roupinha. É, pois é. Olha só que macarrão bagunçado. É, macarrão já é um prato meio difícil de fotografar. É aquela coisa que você tem que fotografar antes que ele fuja, né? Parece que ele tá correndo. Porque, assim, ele não é muito fotogênico. Então, assim, um molho ajuda. Só que isso depende do que a gente vai comer. Mas, gente, isso aqui, ó, é... Nessa foto, falta de luz. Uhum. Falta de composição. Então, por exemplo, tem umas tacinhas ali no fundo. Só o pé da tacinha. Dependendo, assim, mostrar se é um vinho. O ângulo não tá colaborando. E dependendo do prato, até tirar uma foto, por exemplo, um macarrão, risoto, uma foto de cima. Pode passar. Que aí fica mais bonito. O que é isso? Se eu até olhar mais de longe, que eu não consegui nem entender. Nossa, aí tá uma bagunça, né? Bagunça, né? Eu achei que era uma nuca aqui. Falei, o que é isso? É uma nuca com cabelo aqui? Não, é a mesa. Mais uma vez, o problema é a iluminação e também, assim, a confusão, né? Tem mais uma pessoa atrás. É uma pessoa. O foco acaba não sendo a comida, né? É, não. E o prato também, assim, meio bagunçado. Por exemplo, se eu quero mostrar o prato, às vezes pegar um ângulo do filé, ou os legumes e a luz, o básico de tudo também. Mais uma foto. Foto escura. Escura, bagunça. Não sei o que eu olho primeiro. Até a comanda da mesa tá aparecendo ali. Deve ser um camarão, deve ser uma coxinha. Um torresmo. É, um torresmo que aqui tem limão. Ou seja, bagunçou, bagunçou geral. E essa última foto. A luz até tá boa, só que a composição nem um pouco, né? Um guardanapo, amassado. Amassado, zoado ali, ó, gente. Não, que feio. Mais uma vez, o porta guardanapo ali também. Muito bem. Não. Não, não, não. Tem um dedo aqui no canto. É, ó, tampouco. Ih, o dedão aqui, né? A pessoa tirou de propósito essa foto pra mostrar. É que nem gente que tira foto linda. Tem umas meninas tão bonitas, né? Que tiram foto no banheiro. Já viu isso? Já. Foto no banheiro, assim. Aí você olha atrás, tem a privada aberta lá atrás. Banheira, às vezes, de barzinho. Então, tem a privada, o rolo de papel higiênico. Atrás fica muito feio. No próximo bloco, ela volta pra falar as fotos legais. As fotos bonitas. As fotos nota 10, ok? As fotos com dicas boas agora, né? A gente já viu a coisa errada. Depois a gente vai mostrar a coisa certa, né, Carlinha? Vamos pro intervalo, a gente já volta. Galerinha, tem um recado pra você que é de Presidente Prudente. Imagina só um evento com zumba, com teste de glicemia, aferição de pressão, higienização facial com profissionais, massagem relaxante, corte de cabelo gratuito, dermatologistas, nutricionistas pra orientação e medição da sua gordura corporal. Tudo isso de graça. É, esse daí é o Circuito Verão SBT Interior 2018, etapa prudente. Fazendo o ano começar com tudo, viu? E você de bem com a vida. E pra quem adora também um animalzinho de estimação, quer ter um, quer adotar, a Uno Oeste estará lá promovendo uma feira de adoção de cãezinhos e gatinhos. E olha, vai ser um evento e tanto, viu? Quero te ver lá. É no dia 4 de março, às 8 horas, até o meio-dia, no Parque do Povo, em frente ao Poliedro. Tudo gratuito. Eu espero vocês lá, tá? Já marca na sua agenda e aproveite tudo isso. A realização é do SBT Interior. E agora eu quero saber, doutor, como anda a sua memória? Quase boa, mas poderia estar melhor. Você lembra que você almoçou e você jantou ontem? Quase. O que você fez domingo à tarde? Joguei futebol. Ó, tá boa. Tá boa. Domingo à tarde é fácil lembrar, né? Quero ver segunda às 10 da manhã. Difícil, hein? Estava no consultório. Não, estava numa reunião na Unimed. Vixi, tá bem demais. Eu não lembro nem meu nome. Nem meu nome e não lembro mais a profissão do Fabrício Petinelli. Ele é consultor de ginástica para o cérebro. Exatamente. Ah, eu levei um beijo aqui, Fabrício. Tudo bom, querido? Tudo certinho? Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer te receber. Um tema tão importante como esse, né? Que é a memória, o treino para o cérebro, a saúde para o cérebro, certo? Eu sou, acho que, uma das pessoas mais esquecidas do planeta. Esses dias que fui no médico, eu falei para ele. Falei, ó, eu esqueço a porta do carro aberto, eu esqueço a chave na porta, eu esqueço isso. Meu marido está quase me matando, doutor. Antes que ele me mate, me dá, me fala aí o que eu tenho. Ele falou, deve ser estresse, Miriam. Vai para casa e relaxa um pouquinho, né? Não deu nem atenção, né? E é isso mesmo, Fabrício? O estresse, a correria do dia a dia, tudo isso também interfere na nossa memória? Falta de memória? Também, com certeza, tudo isso afeta a saúde do seu cérebro, né? Sua falta de memória. Hoje, ainda bem, tem uma solução para isso, né? Quando te dá aquele branco em uma reunião, né? É comum isso ocorrer, não lembrar o nome de alguém, colocar o celular dentro da geladeira. Algumas pessoas chegam a esse extremo, né? Eu não, nunca. O que você tem que fazer, Miriam, é treinar seu cérebro, tá? Isso vai ter uma melhora das suas habilidades cognitivas, como a sua memória, concentração, velocidade de raciocínio, foco, atenção, tudo isso. É um conjunto. Certo. Certo? E como que funciona? Esse treino, ele é para todas as idades. Não tem idade para você treinar seu cérebro, tá? Isso é muito importante. Porque as crianças parecem que elas têm, né? Uma memória tão boa, porque elas parecem que têm a cabeça mais livre, né? Elas não pensam, não tem boleto para pagar, não tem aluguel para pensar. Elas têm a cabeça só porque elas gostam, né? Isso. É que, na verdade, até os 25, de 25 a 27 anos de idade, nós acumulamos uma reserva, certo? Quando chega nessa idade, de 25 aos 27, nós começamos a perder as nossas habilidades. Então, sua memória começa a cair, tá? Sua memória, concentração, raciocínio, foco. Entendi. Certo? Entendi. Então, nessa perda, o seu cérebro está envelhecendo desde essa idade. Olha só. Então, hoje, quando te dá esse esquecimento, é por conta disso, certo? Então, quanto antes você treinar o seu cérebro, melhor, tá? E como que é esse treino do cérebro? Como que eu posso fazer isso? Quando que eu posso fazer isso? Quantas vezes por dia? De que jeito? Certo. Preciso ter dinheiro? Preciso ser rico para treinar meu cérebro? Não. Você pode fazer algumas coisas na sua casa mesmo, tá? Existem alguns exercícios que podem ser feitos em casas, nas casas de vocês. Ou então, também, você pode procurar algum método, algum curso que tem vários cursos relacionados ao treino do cérebro, tá? Aqui em Rio Preto, a gente tem um curso de ginástica cerebral também, tá? Como que funciona isso? Hoje, você vai trabalhar o seu cérebro de uma forma dinâmica. Isso é muito importante. O cérebro, ele aprende brincando. Isso é muito importante. Aí eu gosto. Eu gosto de falar que o cérebro é inteligentemente preguiçoso. Então, você tem que agitar ele, tirar da zona de conforto. Os princípios para você treinar ele é sempre novidade, variedade e grau de desafio crescente. Por isso que dizem que aprender um novo idioma faz muito bem para o cérebro. Exatamente, amiga. Aquela forçada que você deve falar, meu Deus do céu, eu não estou entendendo isso. É nessa hora que o cérebro está sendo ativado. Com certeza. Aprender um novo idioma. Em casa, o que vocês podem fazer? Dicas. Por exemplo, você tem a mão dominante direita. Você escreve com a mão direita. Hoje, em casa, tente fazer tudo com a sua mão não dominante, a esquerda. Vai escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho de olhos fechados, entrar em casa de costas, caminhar de costas. Tem muito marido que faz isso, hein? Ah, que pra fugir, né? Dá essa devagarinha. É, já entra de costas, acha que tá saindo. Isso são as famosas neuróbicas. São ações que tiram você da sua zona de conforto. O cérebro, ele é um músculo como o outro qualquer. Então, ele precisa ser treinado, tá? Do mesmo jeito que as pessoas vão hoje numa academia, quando a gente estava falando de alimentação, certo? Como é importante. Tem que cuidar da cabeça também. A associação de tudo é importante, certo? E olha só, né, gente? Você vê? A gente pensa às vezes em tudo e não pensa aqui, ó. E é aqui que tá o comando, né? Exato, que é o principal. Não tem jeito, né? Se a cabeça não tá boa, não tem jeito. E olha, o Fabrício falou o seguinte pra mim. Mira, eu vou te dar um desafio pro próximo bloco, que é tirar esse negocinho aqui. Mas esse aqui é um brinquedo de criança, Fabrício? Será, Mira? Vamos ver se você consegue, então. Eu acho que vou passar pro doutor fazer. Ah, vamos pro doutor. Eu acho interessante. Doutor me mata. Ó, no próximo bloco eu vou tentar tirar, no próximo bloco, isso daqui, daqui, ó. Essa argolinha aqui, tá vendo? Que tá presa aqui. Tá vendo? Ó, ela tá aqui dentro. Eu tenho que tirar ela daqui, é isso? Tirar ela completamente. Você vai me entregar só a argola. Ela sai de toda a torre. Mas ela sai? Sai, eu vou mostrar pra você. Posso pegar um alicate? É um desafio. Não. Nem quebrar a torre também. Tem gente, eu posso pegar um martelo e eu tiro. Tá. Agora eu vou te pegar. Eu tenho um desafio pra você, Fabrício. Vixi. Estamos no estado de São Paulo, né, Fabrício? Estamos falando de coisas gostosas, comidas, saladinha de fruta, tirar foto de prato, tal, não sei o que. Estamos no estado de São Paulo e um prato que nos representa é o virado a paulista. Certo? Certo. Muito bom. Mas isso não quer dizer nem memória, né? Quero saber se você sabe, né? Você sabe quais são, o que que vai no prato do virado a paulista? Olha, eu gosto muito, tá? É que eu já comi com algumas pessoas que fizeram, acho que de uma forma ou outra, mas acho que vai arroz, ovo, é um pouco de desesculpa. Tá, vou falar com a minha memória, talvez. Ovo, arroz. Ovo, arroz, acho que couve, bisteca, se eu não me engano. Me ajuda aí. Hã? Tá. Mais ou menos isso. Tá. Deixa, né, gente? Deixa, deixa, né? Ele é um cara inteligente, a gente não vai duvidar disso. Vamos ver a receita aí, vamos ver as dicas e as curiosidades do virado a paulista. Esse prato, o tradicional dele é da segunda-feira, né? Na segunda-feira, a gente faz o virado a paulista. Ele é um prato típico brasileiro, nosso. Ele tem muita saída, tem tudo que todo mundo gosta, né? Então, vamos aprender a fazer o famoso virado a paulista. Anote os ingredientes. Hum, já anotei tudo. Agora, Rita, conta pra gente como é o modo de preparo. E nós vamos ensinar pra vocês como a gente faz o virado a paulista. Então, frita o bacon, bem fritinho. Deu uma douradinha, a gente já vai com a linguiça. E médio, a gente coloca umas 200 a 300 gramas. Se você não souber quanto que é isso, pode colocar uma linguiça calabresa inteira, picadinha. Aqui a gente colocou alho batidinho. Coloca uns 2 a 3 dentinhas de alho. Frita bem. O segredo é deixar fritar bem. Agora, gente, pra adiantar o tempo, a gente vai fritar a misteca de coco, tá? Pode regrar o óleo no azeite. Então, e agora a gente vai fazer a couve, tá? Aproveitando o nosso tempo. A bisteca já tá frita, a couve já tá pronta. Agora nós vamos fritar o ovo. Enquanto isso, o bacon e a linguiça estão fritando. Ó, o feijão já tá cozido. Tá? A gente vai pegar ele e colocar na panela com o bacon e a linguiça que nós já fizemos. Agora a gente vai colocar a pimentinha calabresa. Agora pra gente engrossar, a gente vai usar a farinha de mandioca torrada, tá? A gente vai colocando aos poucos. Ela não pode ficar muito duro, tá? E agora pra gente finalizar, a gente vai colocar a salsinha picadinha. Então agora nós vamos pra panceta, tá? A gente corta ela picadinha, tempera e nós vamos fritar ela. Deixa ela bem fritinha pra ficar pururuca, tá? O segredo é o pururuca. E pra finalizar o nosso prato, só tá faltando a banana, tá? A banana frita. E aí nós vamos fritar ela na gordura bem quente pra ela ficar crocante. Esse foi o nosso último ingrediente, com a gordura quente, ela ficou douradinha e bem sequinha. Agora vamos lá experimentar, ver se ficou bom. Esse prato não tem erro. Pode fazer, que é uma delícia, a família vai adorar. Essa hora é sacanagem, né, gente? Meio dia e 49, a gente fica vendo essas imagens, assim. Não tenho dúvida que esse prato é bom, né? O doutor tá quase me batendo aqui, eu tô com um nutrólogo no estúdio e eu fico mostrando uma panceta frita, né? Falando de obesidade e mostrando uma panceta frita. Ah, meu Deus do céu, mas é bom demais. De vez em quando pode, né? Eu não vou nem perguntar se pode. Pode. Ai, pode de vez em quando. Tudo pode, mas sem excesso. Ai, que bom. Ufa. Com parcimônia pode. Com parcimônia pode. Com parcimônia, parcimônia não é nenhum molho, viu, gente? Vamos lá, olha a foto aí do nosso virado. Coisa linda de meu Deus. Oh, meu Deus do céu, olha só. Foto bem tirada. Olha, eu achei assim. Ai, eu sou... Eu não tiro fotos perfeitas, mas eu sou um pouco crítico. O ovo tá um pouquinho estourado, estourado assim. O branco tá muito branco, sabe? É um pouquinho de luz natural ia ajudar, mas tá apetitosa do mesmo jeito. Você sabia que o virado a paulista, ele é reconhecido como patrimônio imaterial do estado de São Paulo? É, gente. Olha só, né? Não é à toa, né? Chiquérrimo, muito bom. Ok, poderia ter um ovo redondinho, bonitinho, legalzinho. Agora vamos mostrar umas fotinhos lindas e bem tiradas, certo? Ah! Essa você aprova? Aprovada, opa. Não vou nem falar que tá boa. Não só foto com uma comida também. Não é da hora? Não. E a gente repara que ela é o foco da foto, não tem nada que tire nossa atenção. Só ele, né? É, então, e quando a gente quer tirar uma foto de comida, a gente quer mostrar, a gente quer deixar as pessoas que estão vendo com fome. Então, esses detalhes, o queijinho por cima, o molhinho, sempre ajuda, né? E o ângulo também. Comeria esse prato agora. Fácil. Comeria também. Nossa, se eu comeria. A coxinha é a paixão nacional. Jesus! E a gente pode reparar que tem uns verdinhos aqui, isso também ajuda muito a foto. Ainda mais a coxinha, que ela é de uma cor só. Ela é monocromática, então um verdinho ajuda a dar uma destacada na foto. Que raiva desse verdinho. Passa essa coxinha, tira da minha filha. Ah, minha senhora. Só piora o negócio. Não, hoje tá difícil. Tá difícil. A feijoada não tem como, né? Olha que bela foto. São muitos elementos, mas não tem como ser feio, né, gente? Mas ela fotografou direitinho. Não, tá, assim, muitas cores, colorida. A fumacinha. A fumacinha saindo. A fumacinha faz diferença na hora da foto. Meu fome tá boa. Você presta atenção na fumacinha quando você tira a foto? É difícil pegar a fumacinha. É difícil. Mas ela é um bom elemento na foto também. Muito bem. Então, quer dizer, com algumas dicas a gente consegue tirar uma foto boa como essa. Olha, tem até o brilho da cereja. Olha, essa foto tem um ponto muito legal que eu quero falar, que é o desfoque, certo? A gente pode perceber que só o cupcake do meio que tá aparecendo. Talvez o mais bonito, o mais gostoso. É legal, às vezes, a gente desfocar o fundo, porque a gente vai dar a ênfase àquilo que a gente quer mostrar, que é a comida. Muito bem. Então, ninguém precisa ser profissional, não. É só prestar um pouquinho mais de atenção na hora de fotografar. Carla, obrigada por ter vindo. Eu te agradeço. Valeu. Acesse lá, brisando na cozinha, que você vai amar se falar dessa mulher, gente. Obrigada. Um rápido intervalo e a gente volta já já para saber sobre remédios de obesidade, se fazem mal, se fazem bem, qual tomar, se pode. E também eu vou ser testada na minha memória. Será que eu vou conseguir? Não sei não, viu? Tá difícil o negócio. Já veio. Já tô de volta e agora o recadinho é para você que mora em Arassatuba, presidente prudente de toda a região. Confira só os prêmios do SPCAP para essa semana. No primeiro prêmio tem um Fiat Mobi Easy, no segundo prêmio um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio mais um Onix Hat Joy. E no quarto prêmio uma Hilux Cabine Dupla. Tem também 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 4, às 9 horas. E é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O certificado de contribuição é baratinho, ele custa 10 reais. E os prêmios estão bons demais, não estão? Então vale a pena você conferir, tá bom? Agora, doutor Durval, vamos lá. Depois de mostrar esse monte de prato gostoso aí, né? A gente fala, puxa, tem que manter o foco na dieta, é difícil. De vez em quando a gente dá uma escapadinha, outra, né? E não tem problema. Sim, não tem. Veja, você mostrou ali a feijoada, né? Quantas vezes que a gente come feijoada por ano? Não é? São poucas vezes, não é? Sim, daí... Então, coma de tudo, mas pouco, sem exagero. Nada é proibido, é proibido proibir. É isso aí, quando mais proibir, mais vontade de dar, né? Sim, mas proibir, não, não é mesmo? Quando você fala, não pode comer feijoada, nossa, que vontade de comer feijoada. Exatamente. Mas a feijoada light é aquela que você só come o couve e a laranja, tá? Couve ela, nem o arrozinho? Não. Nossa. Bom, e agora vamos falar, Sérgio, sobre os remédios da obesidade. Tem muita gente que vive tomando remédio uma vida toda pra emagrecer, né? Sofre com os efeitos colaterais, sofre com o efeito sanfona, não consegue chegar no resultado. E, realmente, é uma luta. É uma luta. O que você indica, doutor? Eu acho que aí, sim, existe o fato e a versão do fato. Eu acho que a gente tem que desmistificar os medicamentos anti-obesidade, porque eles são absolutamente semelhantes a qualquer outro medicamento. Ou seja, assim como pra diabetes, pra hipertensão arterial. Ocorre que é muito comum a automedicação. Você vai no vizinho, no amigo, no instituto de beleza, e as pessoas te recomendam um tal medicamento e você toma. E aí tem efeitos colaterais. Sim. Então, mas é importante que as pessoas entendam que a obesidade é uma doença crônica. Doença crônica requer tratamento crônico. Se o tratamento para a doença volta. Vou dar um exemplo simples. Se a pessoa é portadora de diabetes, se ela para com o tratamento para diabetes, ela vai ter uma crise hiperglicêmica, vai aumentar o açúcar no sangue. Também para o problema da pressão alta. Se você para, você tem uma crise hipertensiva. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar, porque os medicamentos anti-obesidade, evidentemente, eles são semelhantes a quaisquer outros medicamentos. Desde que prescritos, com médico, acompanhamento, monitoramento. Lógico que como eles agem no sistema nervoso central, os efeitos adversos são um pouco mais fortes, mais robustos. Evidentemente que um medicamento para pressão, para diabetes, não tem um mecanismo de ação no sistema nervoso central. Então, o correto é eles serem prescritos direitinho pelo médico. Exatamente. É esse o monitoramento que tem que ser feito, porque a gente tem que também ajudar os obesos de alguma forma. Como eu disse, eles têm uma pirâmide, né? Alimentação, atividade física, mudanças cognitivas comportamentais. Aí vem a farmacoterapia, os medicamentos. Quando não resolve, infelizmente, que são aqueles casos graves de obesidade, aí há necessidade mesmo da cirurgia bariátrica, não é mesmo? Não pode tomar remédio da vizinha. A gente já fez um programa aqui sobre automedicação e é problemático. Tem que ter um monitoramento médico muito intenso e não esquecer daquela frase que eu comentei, quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Meu Deus. Ou para mais ou para menos. Essa frase é para doer, né? É para doer. Já volto, doutor. Eu vou ali, vou ali. Vou mostrar para vocês que a minha cabeça está boa demais. É esse aqui que eu tenho que fazer? É esse, sim. Você tem que tirar essa argolinha daqui? Isso. Isso aqui é um desafio que nós passamos até para os nossos alunos. Dentro desse desafio, você tem que trabalhar o seu pensamento lateral, tá? Então, o problema seu é retirar a argola. Só que você trabalha todo o pensamento lateral. O que é possível para retirar a argola, certo? Você pode fazer naquela coisinha tipo assim, tá quente, tá frio? Posso. Não tem problema não. Tá frio, então. Nossa senhora, tá bom. Não, não vai sair assim. Gente, vocês estão vendo que tem duas bolinhas aqui e dois? Bem, tá treinando, tá bom. Tirando o seu cérebro da zona de conforto, mira. Você sabe que o programa acaba daqui cinco minutos, né? Você sabe que eu não vou poder ficar aqui até amanhã cedo, né? Não, mas e a bolinha, gente? A bolinha não passa. Vou te ajudar, hein? Tá, tá, ajuda. Vamos retornar. Não, você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer porque eu tenho só três minutos. Tá bom, eu vou fazer pra você, então, ó. Tão nervoso? Vamos retornar. Mágica aí, essas coisas me tiram do... Calma, você tem que ser paciente, tá? Não esquece que o cérebro é um músculo e precisa ser trabalhado. É, mas eu queria ter calma, eu tenho só três minutos. Eu queria ter a tarde inteira pra fazer. É, na tarde você faz outros jogos. Esse eu vou solucionar, então. Tá, faço. É o seguinte, sempre que você olhar pra argola, ela é um problema, como se fosse um problema da sua vida mesmo. Então, tente olhar pra todos os lados, tá? Se você puxar a argola pra solucionar esse problema, ela vai se deparar com o triângulo e não vai sair. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar os triângulos. Certo? Certo. Passa aqui no meio. Depois a gente vem com a argola, se livra da bolinha. Ai, que ódio. Quando chega aqui, nesse momento, se a gente trouxer ela pra cá, novamente ela não sai. Então, qual é a solução? Passar pra lá. Passar pra outro lado. Igual mágica, tá vendo? Mas é só o treino do cérebro mesmo. Ah, mas se eu fosse fazer agora de novo, eu não ia fazer. Ai, ai, ai. Muito legal, Fabrício. Obrigada. Deixa eu dar um adendo do sol. Valeu. Claro, fica à vontade. Quando eu falei sobre a ginástica cerebral pra todas as idades, é muito importante, fique claro isso, que ajuda não só numa melhora das habilidades cognitivas, como a sua memória, a sua concentração, aprender brincando. Pro adulto e pra terceira idade, entra num significado mais amplo, tá? Que é a prevenção de doenças degenerativas, como o Alzheimer, por exemplo, tá? Então, isso é muito importante hoje em dia. Esse treino, essas brincadeiras, elas estimulam o seu cérebro pra prevenir esse tipo de doença, demências e o Alzheimer, tá? Obrigado, viu, pelo convite. De nada. Consegui pôr de volta aqui, ó. Você tá muito feliz do que você falou. Eu tava aqui, mas eu tava prestando isso no que você tava falando, viu? Ai, ufa, não tô tão ruim assim como eu achei. O Alzheimer ainda não me pegou. Que bom. Não vai me pegar também. Não vai te pegar. Obrigada, querido. Obrigado, velho. Valeu. E, gente, eu tenho um recado importante pra você. Dia 28 de março, o sinal analógico de TV vai ser, ó, desligado. 28 de março, tá? Falta aí menos de um mês. E algumas cidades aqui do interior de São Paulo. Então, você tem que saber se a sua vai ser uma delas. Você tem que acessar seja digital.com.br. Fique ligado e você tem que preparar a sua TV pra receber o sinal digital hoje mesmo. Você precisa fazer o quê? Se a sua TV for de tubo, você vai precisar de um conversor e de uma antena. Se ela for de tela plana, você precisa verificar se ela já tem um conversor embutido. Porque aí, se ela tiver, você só tem que instalar a antena pra TV digital. Verifique agora mesmo se a sua TV já está preparada. E se você tá pensando que é só a sua TV que vai melhorar com a mudança, nada disso, viu? O desligamento do sinal analógico também vai abrir espaço pra que em breve você tenha uma internet móvel mais veloz. E pra saber mais sobre a TV digital e tirar qualquer dúvida, acesse sejadigital.com.br ou ligue gratuitamente pro 147, ok? Aproveite e não perca mais tempo. Seja digital. Quero despedir do doutor Durval. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje, doutor. Por ter dado todas as orientações, viu? Eu adorei e vou só dizer que não tem dieta mágica, atividade física mágica, medicamento mágico e cirurgia mágica pra obesidade. Não tem mágica? Não, só ele é que faz mágica. Só o Fabrício vê a verdade. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. E vamos ver quem ganhou a nossa caneca de hoje? A frase é, vamos fotografar mais. E foi ele aqui. Olha só que garotão lindo. É o Cláudio Siqueira de Arassatuba. E aí, Cláudio? Você que ganhou a nossa caneca, viu? Parabéns, o Cláudio fez tudo certinho, mandou o nome, mandou a cidade, foi rápido e mandou aqui no nosso WhatsApp, ó. A frase, tudo certinho. Então, semana que vem pode ser você o ganhador. Cláudio, a equipe, a nossa produção vai entrar em contato com você, tá bom? E a caneca chega aí na sua casa. Gente, fiquem com Deus. Amanhã é sexta-feira. Amanhã tem novidade no programa. Você não pode perder de jeito nenhum. Eu tô te esperando a partir do meio de 15, tá bom? Curta a sua tarde. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.